Presidente, agradecer aos colegas por ter votado o regime de urgência para esse projeto. Não é praxe, é o primeiro projeto que o protocolo pediu no regime, devido ao avançar da vacinação. E os casos, por incrível que pareça, ainda não continuam na cidade. A pessoa chega lá na fila, né, fala que é imunizante e tal, ela não quer vacinar. Inclusive, vão parar com essa balela. Patrocínio só teve dois dias que vacinou dose única. Então, todos os imunizantes são aprovados pela Anvisa, foram testados em clínica, teve o aporte da ciência e as pessoas continuam escolhendo imunizante. Então, esse projeto visa aí moralizar, né, a pessoa que recusar o imunizante, ela vai continuar com o direito de ser vacinada, mas ela vai voltar lá pro último da fila, depois atendia a marca dos 18 anos, porque é uma barbaridade, muitas pessoas morreram sem ter sido vacinada. Mas e outros, que até foram imunizados, ainda pode contrair o vírus. Então, a gente só vai vencer essa pandemia é com vacinação e imunização da nossa população. Então, agradecer aos colegas por apreciar o projeto em regime de urgência. E desde já, a gente colocar esse projeto aí na sanção, pra que a gente possa garantir que essas pessoas possam estar conscientes, às vezes até do mal que estão fazendo a sociedade. Porque a pessoa que nega o direito à vacinação, ela tá colocando em risco toda a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.